Fala aí galera, beleza? Daniel aqui, trazendo mais um vídeo de One Piece 3 Recruise, ele não traz novidades aí, muitas novidades, Global Japão, então se você não for inscrito aí se inscreve, que você nem vai receber a notificação do próximo vídeo, e seu like, deixa de like galera, tá cheio de novidades mesmo, sugere o vídeo aí, e bora lá, vamos começar pelo Global que são menos novidades, vai vir o barco Zunisha, vou precisar fazer um mais breve pra vocês este vídeo, beleza? Vai vir o barco Zunisha, Zunisha, aqui, que vai ficar do dia 24 de junho ao dia 4 de julho, beleza? Você pega ele com gemas, se eu não me engano, você gasta 30 gemas, você pega ele e alguns itens, cótons, um especial, etc, bem interessante, ele bufa Powerhouse e Celebral, ele é bem legal mesmo, bom ter, bom, vai ter novos personagens de FN pra farmar no Global, e as recompensas deles são bem interessantes, ó, vai ter Mihawk e a Perona, beleza? E eu vou mostrar agora, eles em si não são muito bom não, em si, tá ligado? A Perona tem que ligar ozinho, tem no começo, mas, tipo, não é muito bom não, as recompensas deles são legais, por quê? Eles são fáceis de fazer, tipo, dropa Akaino, Kobe legal, ó, Akaino legal, Kobe legal, Momono legal, Azirma boa, super bom, super, mesmo se você não tiver Azirma boa, farm, velho, vou ter, velho, sério, elas são muito boas, duas combas, ok? E só o Ryozuka ali, que é o MyBoston ali, beleza? E foi só essas daí as novidades do Global mesmo, eu demorei um pouco pra fazer esse vídeo aqui pra ter mais novidades aí pra você, beleza? Vamos começando do Japão, que são em grande quantidade, hein, tá muito mais. Bom, já que o Global ganhou dois novos FN, o Japão ficou com inveja de ter um RH2 novos FNs, que são Rebeca e Diamante, aqui ó, Rebeca e Diamante, beleza? São eles aí que vai vim do Japão. Bom, agora vamos falar o que eles fazem dentro do jogo, não é mesmo? Se não me treinar. Rebeca, Rebeca, Capitão, aumenta o ataque de personagens de Strikers em 2x e HP em 1,2. Especial, reduz o Limear de dano dos inimigos em 2 turnos e reduz o dano de 3.000 por... Ah, eu coloquei parênteses ali porque não tá especificando ali qual que é, mas por 2 turnos. Bom, o que que é Limear de dano? Vai tá passando na tela uma furtinha aí agora do Limear. É tipo uma barreirinha ali que você vai quebrar, beleza? Você vai quebrar do cara, você vai reduzir na verdade em 2 turnos. Beleza. Tá, bora pro Diamante. Não é muito boa não, no meu caso eu não gostei muito dela não. Mas, né? O Diamante. O Diamante é um pouquinho melhor. Capitão, aumenta o ataque de personagens de Strikers em 2,25 e HP em 1,2. Hum, nada demais. Especial, caso 20 de dano dex a um inimigo e aumenta o ataque de personagens de Strikers em 1,5 por 3 turnos. Os filhos é legais, mas eu vou virar 5, aí eu... sabe? Meio bocinha. Tem personagens bem melhor. Hum, hum. Bom, vamos lá. Não acabou outra novidade ainda não. Foi confirmado há um tempinho já atrás, o Jude 6+, e os filhos 5+, o Simma vai ter 5+, nos filhos dele. A Germa vai tá como? Bolada. Mas... Eu demorei um pouco pra trazer, pra juntar o máximo de informações pra você, beleza? Aqui tá a foto do Jude 6+, interessante. Ele é int. Beleza? Bem maneiro. Eu achei ele. Quero ver. Eu tô louco pra ver o ataque dele dentro do jogo. Ah, galera. Se você quiser que eu faça um vídeo só da Germa, dessa nova Germa. Falando que eles fazem especial, etc. Comente aí. Comente mesmo, mas... Comenta mesmo, galera. Pra... Eu fazer o vídeo, beleza? Só dele. Um vídeo especial só deles. Falando que cada um faz, etc. Tá aí o Jude. O Jude Bolado. Bom, aqui vamos mostrar a foto deles das novas versões. Olha ele, véi. Mano, achei muito louco o visual deles, véi. Se você perceber, cada um dos filhos dele tem uma... uma voltinha ali, ó. Tá vendo? Aqui, uns visual muito louco, véi. Olha ali do... Da Rei Ju, véi. Do It. Isso é louco, véi. A do Neji. Nossa, mano. Muito Zeke, véi. Só o pai dele que não tem muito, assim. Ele tem esse sainho aqui, mas, né? Mas tão muito louco, mano. Tá, agora vem aquela dúvida. Como eu vou ler ele pra 5+, se os Mugiwara são o único que tem 5+, no jogo. E você pega as caveiras dele na ilha 3... Não. 2 Y, são 3D. Ahn... Como eu vou ler ele? Aqui, vai mostrar aqui, ó. Tá vendo? Vou mostrar o que cada um precisa antes, beleza? Ahn... Né? Aqui tá o do Yonji. Aqui tá o da Rei Ju. E o do It. Beleza? Aqui, ó, galera. Eu fiz um time novo. Calma que eu já mostro onde aqui dropa. Eu fiz um time novo aqui. E o Judy, com os filhos dele, esse novo aí, deu tudo de dano. E o antigo dava isso. Claro, olhando assim, não tem muita diferença. Mas sempre é bom ter time novo, né? O custo aumenta demais disparadamente. A vida, pouco, nada, quase nada. Mas... Interessante ter os dois, mano. No mesmo caso, é forte pra caramba o time deles. Muito forte. Mas, tipo, tem aquela grande... Nossa! Que Z. É bom, cara. Quanto melhor, melhor. Né? Bom, foi confirmado que vai ter... Vai ter uma Sugofest, sim, do Judy6. Mas, mano, já tá muito bolado. Olha aí. Judyzão na capa, moleque. Monstro. Beleza? Uma Sugozinha aí. Depois trago mais novidades sobre ela. E, por fim, a última novidade. A ilha do Judy. Aqui que vocês vão dropar as caveiras dele e os books dele. Sim, estão saídas de school para evoluir. Bom. Tá. Você pensa que é uma maravilha. Mas... Deve ser muito difícil, né, cara? Você acha que o jogo é entregar de graça. Ó. Os drops são esses. Ó. O level recomendado 210, cara. Já é muito difícil. Mas os books dele. Beleza? Uh... E aqui, ó. As school ali embaixo. Ok? E drop até a do Judy, mano. Que ele é linda, hein? Vai ser bem complicado pra ele. Beleza, galera? Bom. Tentei fazer esse vídeo aqui rapidinho. O mais rápido possível pra vocês. Com o máximo de informações. E, galera. Se não for inscrito em se inscreve, por favor, galera. Ative o sininho. Tô dando duro aqui pra fazer esses vídeos pra vocês. Todos os dias. Menos sábado e domingo. Só semanais. Uh... Nem farmei meu TM ainda. Tô tendo que farmar. Vou fazer esse vídeo aqui. Mandar e farmar meu TM. Beleza? No global no Japão ainda. E estudar e ensaiar a teclada. Então tá bem complicado pra mim. Uh... Vamos dar um salve pro Ferreira aí. Que ele tava no grupo. Ele pediu um salve. Ah, galera. Então. Se você não for do grupo do Atos. Entra aí, por favor. Para me ajudar. Uh... Vamos lá bater um papo lá. Conversar. Discutir assuntos legais. Postar as novidades de primeira mão. Beleza? Antes do canal. E no canal demora um pouco pra fazer o vídeo, etc. E esse daqui eu esperei um pouco pra juntar mais informação possível. Então entre lá. Deixe seu like. Ative o sininho pra fazer. Comente aí, galera. Por favor. Comente. Sempre são as pessoas que estão comentando. Por favor. Então. Comente aí. Que eu posso fazer. Eu já tô ficando sem ideia. Fora as novidades aqui. Que nunca acaba. Tô ficando sem ideia lá dentro do jogo. Entendeu? Bom. É isso daí. Espero que vocês gostou do vídeo. E é nóis. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.